É dia e Rakim entrou na cidade, só para fazer a ligação dos pontos, é o mesmo dia que os dois anjos entraram, tá? É porque a linha temporal estava correndo meio que... Em paralelo. É. E nesse dia ele acordou, já estava perto dos portões, ele tinha caído o cavalo ali, mas ele sentiu que a ferida já estava um pouco mais recuperada, porque ele tem a natureza dele, ele é sobre-humana, e ele tinha ingerido comida, então meio que se transformou em regeneração. E ele adentra a cidade meio que bem zoado, ele está muito ruim, o condicionamento físico dele, a saúde dele, ele está entrando. Apesar das minhas roupas nobres, entre aspas, elas estão todas sujas. Nobres não, né? Era uma roupa de anônimo, né? Esqueceu que você gostava de viajar normal. Não, 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 tem razão, você se sente, tem razão. Mas então, eu estou realmente parecendo um mendigo e eu estou cambaleando em direção dos portões. Sim, aí você vê que os soldados meio que te empurram assim, né? Sim, sai daqui, ô... Vagabundo! Aí você vai cambaleando e você vai fazer o quê? Ah, eles não vão deixar entrar, né? Não, não, você entrou, mas tipo, quando você passa perto de um cambaleando, o maluco te empurra pra longe, tá ligado? Cara, eu não vou comprar briga essa hora, eu só vou pra casa. Você segue o caminho pela cidade pra casa, cara, e a sua cabeça lateja, você sente muita dor também no ferimento. Você tá ali cambaleando, mancando, e você finalmente chega na sua casa. Beleza. Tiro os fãs do rosto pra que os guardas de minha casa me vejam. Nossa, o senhor! Aí é que tá os portões! Oh, meu... Sabia. Nossa. Deixa eu aviar, o portão está escancarado. É. Não, não tá escancarado, mas você vê que não tá trancado. Tá, eu estranho, não tem os guardas. Aí eu, aí, aí eu, eu empurro o portão. Você abre o portão, você vê a porta, você entra no pátio, e você não vê também nenhum servo ali, cara. Não, 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 não. Cara, eu vou, eu vou correndo pra dentro da casa. Aí. Tadá, meninas! Tipo, eu vou gritando e correndo pra dentro da casa. Nenhuma, nenhuma, nenhuma resposta, cara. Tudo que você ouça é o silêncio agourento, enquanto você avança pra dentro de casa. Cara, dentro, como tá o seu da casa? Parece que ela foi abandonada, ou tá tudo organizado ainda? Ah, tipo, tá tudo normal, tipo, só não tem ninguém. Caramba, cara. Tá, eu quero pensar em algum motivo pra todo mundo ter saído da minha casa. O que é, o que eu acho bem provável, mas haveria algum motivo pra isso? Não. Eu consigo pensar em algum? É, pois é. Rola um, você vai tentar fazer aqui, investigar o ambiente? Sim, vai investigar. Mas antes eu vou, eu vou na cozinha e pego algo pra comer, pra beber. Ah, você vai meio que se esgueirando pra cozinha, pega umas frutas, pega água e vai enfiando na boca, porque você sabe que você vai se recuperar mais rápido com o alimento. Uhum. Mas, tipo, você sabe que, tipo, você já gritou dentro da casa. Se tivesse alguém, você tá meio que esperando qualquer coisa, entendeu? Então, eu tô comendo, aí quando eu te fico de pega cheia, aí eu vou dar a investigada. Cara, você... É sacanagem. Você começa a investigar, então rola seu investigueixo, investigueixo aí. Vamos lá. Cara, você começa a averiguar e você vê o que parece ser uma mancha de sangue no chão. Ah, na sala? Não, parece que é tipo uma área, assim, que iria pra um só. Qual é o que fica aí embaixo? É o porão. Porão. Tipo um porão. Seria um lugar onde você guarda mantimentos. Beleza. Vou seguir no trilho de sangue. Cara, você vê que o sangue leva até aquele porão lá. Quando você entra, você vê o corpo dos seus guardas empilhados. Caramba, caramba. Eu ponho a mão na boca, assim... Pfff... Meu Deus. Aí eu subo... pro segundo andar, que é onde estão os quartos das meninas. E o meu e da minha esposa. Quando você começa a entrar nos quartos que você, desesperado, sai e não vê que não tem corpo nenhum, ninguém da sua família tá ali. E você volta pra sala desesperado e você vê uma figura saindo de trás de um dos pilares. O cara saiu de trás de um dos pilares e se mostrou a você. Se revelou. Esse cara. Eu conheço ele? Não. Ok. Aí eu dou aquela... Rádio de curso. Que que você... Com... Com o bolso de entrar em minha propriedade sem permissão. Você é o caso de tudo isso? Cadê elas? Não se preocupe. Sua família não está aqui. Você tocou nelas. Eu juro pelos deuses que eu vou acabar com você. Hum... Pelos deuses? É isso que você pensa? Que te protege de mim? E você? Quem eu sou? Não importa. Mas você... É um caso interessante. Hakim Aboali. Você... Então... Então... Você cometeu um erro muito grande. Eu sou um influente nessa cidade. Se eu quiser, eu posso... Eu posso convocar o rei agora mesmo pra acabar com sua raça. Deuses. É daí que você acha que a sua força vem. O que você tá falando? Cadê elas? Você não passa de um verme. Mas será necessário para o meu mestre. Cara, eu já cansei de conversar com esse cara. Eu sinto que como eu estou na cidade, os outros deuses, eles não vêm com... Com o trempouço contra o vinho lá no deserto. Então, eu vou pegar a primeira coisa que eu achar como arma e vou partir pra cima dele. Você vai partir pra cima dele. Vou partir pra cima dele. Tá. Tenta aí. Eu vou pegar um vaso e... Rapaz, que preso. Tenta aí. Cara, eu vou fazer um teste de força. Não dou o que eu posso fazer. Pega um vaso e taca pra cabeça dele. Cara, só tem um problema. Você vê que o cara some. E aparece em outro lugar. Na sala. Não compreende, não é mesmo? Aqui. Você é a presa. E nenhum deus inexistente que você julga ser seu patrono irá te proteger. Câmbio. Câmbio, do que você tá falando? Não sabe? Hum. Mas que tolice. O sangue que corre em suas veias. É isso que eu quero. Sangue híbrido. Mortal. E demoníaco. Demônio? Você acha que eu sou demônio? Você acha? Você acha que eu entregaria a minha alma a conselhos infernais? Ele vai te atacar. Um ataque surpresa agora. Ok. Não tem muita chance, né? Mas isso me chama de visão. Como esse cara consegue usar magias em um lugar onde o deus se despeçam? Ele aponta o cajado assim e sai tipo uma fagulha assim. É um míssel mágico. Vai e atinge seu joelho. Pum. E tu cai ali. Sim. Ajoelhado. O que você olha diante dele? Ele olha pra você. O único dono aqui é você, Rakim. Que não conhece sua própria vida, sua própria história. Quem você é. O que você é. Mas isso não vai fazer a diferença. Porque não irá viver muito tempo. E agora, você vê a sombra dele se agigantando sobre você. Ele está se aproximando com o cajado. Ele está se aproximando com o cajado.